Na semana passada, a Folha de São Paulo publicou uma notícia sobre aquilo que internacionalmente ficou conhecido como o trote dos estudos queixosos, do inglês, grievance studies. A matéria da Folha explica como três autores, sendo uma editora, um matemático e um filósofo, fabricaram 20 artigos falsos com supostas conclusões de estudos de gênero, sexualidade e raça. Boa parte dessas conclusões eram absurdas e, mesmo assim, sete artigos foram aceitos para publicação em revistas especializadas. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, comento não só o trote, mas também problemas na forma e no momento em que ele foi divulgado. Segundo os autores dos falsos estudos de gênero, sexualidade, raça e outros temas relacionados que ganharam visibilidade na semana passada, com o apelido de grievance studies, o seu objetivo era provar o viés político de algumas correntes de pensamento predominantes nesses estudos, o que, para esses mesmos autores, compromete a qualidade e a veracidade de todo o conhecimento produzido nessa área. Pelo que eu pude verificar, no Brasil só a Folha deu a notícia, mas em outros países, especialmente nos Estados Unidos, o debate foi mais intenso. E isso me parece um problema importante no texto da Folha, que simplifica demais e não retrata nem de longe as tensões, disputas e os conflitos que estão além da superfície dessa questão. A generalização já começa no título, que fala em viés nas ciências humanas. Aparentemente houve um cuidado editorial em destacar as críticas ao trote já no subtítulo, mas essas críticas recebem só metade do espaço, que é dedicado aos acusadores, e justamente na parte de baixo do texto, a qual a maioria dos leitores nem chega. São muitas as reflexões possíveis e não dá para abordar todas em profundidade por aqui. Uma das questões é o viés ideológico dos próprios acusadores, que tem o objetivo principal de atacar políticas e movimentos identitários como o MeToo e Black Lives Matter. Um outro ponto é a disputa epistemológica histórica que existe entre as chamadas ciências duras, como a física, a química, a biologia, e as pesquisas nas áreas da educação, das ciências humanas e sociais. A gente pode falar também de diferentes fragilidades no universo dos periódicos científicos, fragilidades essas que não são privilégio das ciências humanas. E temos ainda a chamada crise de reprodutibilidade das pesquisas científicas, especialmente no campo biomédico, crise que diz respeito às dificuldades para reproduzir os resultados encontrados em boa parte dessas pesquisas. Esses e outros debates estão em vários textos publicados na imprensa estrangeira e eu recomendo um artigo publicado no Vox. Aqui, eu quero destacar o fato dos artigos falsos terem não só argumentos artificialmente fabricados, mas dados que são totalmente inventados. Como expressa o artigo do Vox, todo sistema de publicação científica, de revisão por pares, depende de um certo nível de confiança. A ciência tem mecanismos de autocorreção que permitem a identificação a posteriori da publicação de dados falsos. Mas, se os editores e os pareceristas precisarem duvidar da veracidade dos dados reportados em todos os artigos que eles recebem, a gente desiste já do empreendimento científico, que desse jeito fica inexoravelmente inviável. A coisa toda me parece ainda mais complicada nesse momento em que a gente vive, que combina ataques às minorias, às evidências científicas, além, é claro, do reinado da desinformação e das notícias comprovadamente falsas. Nessa semana, por exemplo, a gente leu sobre uma nova ferramenta do Facebook para ajudar na avaliação da qualidade de uma informação. E leu também sobre esforços do Ministério da Saúde para combater informações falsas. Mas, nessa mesma semana, foi dada visibilidade e relativa importância a essa ação que se valeu justamente da falsificação para denunciar a suposta não-neutralidade de um campo rival. Se a gente continuar se acostumando à mentira e à manipulação de informações, e mais do que isso, entendendo que vale tudo para combater aquilo com que a gente não concorda, muito em breve não vai existir mais um caminho de volta para o diálogo que tantos discursos, muitos deles vazios, têm pregado nos últimos dias. Boas leituras e até a semana que vem! Boas leituras e até a semana que vem! Boas leituras e até a semana que vem!